o filho é a vacina menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia boa tarde boa noite quando você começa mais um estudante 10 dessa vez a gente vai falar do supermario bros que estreou aí recentemente que é o filme do jogo supermario onde a gente tem um mário e o luiz indo no mundo do da princesa lado todo dessa galera toda e se aventurando lá eu acho que o maior lado positivo do filme é que ele faz o fanservice sem parecer artificial a parte igual momento que tem o mario card é uma parte que é trabalhada na história o momento que aparece do que cong tem uma necessidade não é só de um personagem pulando na tela e aparecendo a parte dos todos todos da princesa também tem todo uma uma história por trás o browser também tem o brasil que acontece você fica muito triste porque se eles o brasil fosse o brasileiro ele seria um cantor de sertanejo universitário e no final das contas ele só quer amar independente da condição financeira física e da condição também de saúde mental dele da esposa dele que a princesa então acho que para mim o lado mais negativo dele é que ele tende é que por causa da mágoa se criou a necessidade de ter todo o filme uma cena pós-crédito nesse dia que tem duas cenas pós-crédito aí o primeiro a parte de crédito é um crédito bonitinho é editado ea segunda é aquela tela preta cansativa para caramba você fica cinco minutos para ver a cena pós-crédito e ainda é a única cena pós-crédito importante e outro ponto negativo do filme é que eles não fazem a piada do seu conhece mar que mar não faz essa piada e eu fiquei muito triste porque toda hora que é o nome do mario era falado em tom de pergunta ficar uma pessoa do cara que não fazer a piada e não aconteceu então basicamente para mim o filme só tem esses dois pontos negativos de resto também é muito bom e agora vamos ver o trailer esse daí é o começo do filme e onde é que não está já não comecei do filme não me enganei ou esse bicho aí que é muito engraçado porque aquele ainda tá falando um pouco no filme ele fala cada vez você fica meu pai amado coitado desse tipo de ser humano esse daí que é a pessoa é pessoa é o estado que a pessoa fica depois do trabalho tirar tudo tudo da pessoa ele mesmo assim tendo que continuar trabalhando onde ele pede toda a vontade de ver o olho dele só ver o vazio do boleto chegando esse daqui é o quando a pessoa fica assim não de atenção é fofinho mas é tem que ter um é agradável de mais um filho que aí chega o cara lá o a tataruga fala olha eu tenho uma notícia que a gente chamou para vocês que foram convidados para o casamento assim é casamento como aí aí ele fala e vocês vão ser sacrificado aí todo mundo entra e desistiu porra é muito engraçado não tem saída a única esperança é o doce alívio da morte paulistano médio aí entendeu trabalhador comédia e ninguém aguenta tanto em assim é engraçado demais esse discurso ele faz discurso lá motivacional para a praça do mal aí do nada ele mete e eu vou ficar com a princesa aí todo mundo e caraca olha o papinho desse cara aí o pessoal fala isso no casal então eu vou matar todo mundo aí que eles é e essas coisinhas aí também o modo que vem é muito bom destruir o reino cogumelo olá olá o bowser tá chegando eu não tenho medo passou qualquer coisa pelo meu irmão a gente aí é quando o bowser tá chegando eles têm que partir em busca do de ajuda aí que eles vão buscar ajuda o cong porque o cong tem vários macacos muito bombados para conseguir lutar contra mini tartarugas não seria uma boa ajuda aí eles estão indo nessa 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 caminhada aí vai salvar isso e daí é lá no final lá quando o cong tá chegando na ilha dos tojos lá onde fica a princesa aí o bar e o donkey kong estão chegando depois aí aí é uma chute por um deleite de concepção da porra aí o fã médio de maria e deve ter desmaiar eles não consegue que vai aparecendo um montão de item que você pega no jogo que vai mudando a jogabilidade ele vai usando lá e olha só o mario esquilo o mario gato o mario fogo o mario mario o mario luís ele vai ver um bicho lá de sem parar muito louco nada o mario cabeção foi eu fiquei toda hora cara que ele tá correndo tá correndo igual naruto vai igualzinho no jogo bicho muito bom isso daqui tem que ter uma referência ao jogo de plataforma essa parte ficou da hora a dublagem do tolte tá impecável parece o cara cheirou 27 carreiras de cocaína para fazer a dublagem dele tá muito bem feito isso daqui é a parte do mario card na fase do arco-íris a o jogo me dá deu uma justificativa bem boa que eles precisavam chegar na ilha da princesa lá na cidade da princesa mas só que eles para isso eles precisavam chegar rápido aí nisso tem esse atalho aonde é essa pista do arco-íris o carro do tolte do carro de gantão e ele do pequenininho vamos acabar com o e aqui nessa cena que tem que ter uma referência do madman estrada da fúria quando uma tartaruga azul vai morrer ela vai lá e dá tipo um testemunho assim ela grita cascazum aí vai lá e destrói tudo aí é só daí ó quando ela é derrotada ela vai lá e grita cascazum tem muito destrói tudo mas por referência mais bem essa cena é muito da hora mano essa série eu fiquei tipo caraca igual o jogo que vc tudo na cara que igual já foi pensando caraco mas muito tá igual o jogo não é muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom nem parece que foi nintendo que fez para mim o mais engraçado é que tá dublado também o filme itália o seu da nintendo entendeu não dá muito para entender eu acho que não tem um dedo na nintendo só tem um tipo o nome da da empresa lá porque se tivesse o dedo da nintendo o filme não seria não seria a dublado brasileiro teria que ver legendado porque essa empresa é o cara então deixa o like aí curta e comente aqui que me diz aqui que você achou do mar e me diz aí também se ele te como atrás da maria do que um beijo do gordo até o próximo vídeo se inscreve lá